Estamos aqui com este belíssimo casal que veio nos trazer a sua contribuição na arte, na cultura, no nosso Festival Pioneiro da Tradição Gaúcha. Vamos perguntar então o nome desta linda prenda. Qual é o teu nome, prenda? Luísa. E o peão? Luís. Vocês representam qual entidade tradicionalista, Luísa? Grupo de Artes Nativas Anitta Garibaldi. Qual é o município? Encantado. Encantado. Olha que beleza receberam os nossos amigos da cidade de Encantado, numa cidade muito bonita, que vem nos prestigiar aqui na quarta edição do Festival Pioneiro da Tradição Gaúcha. Sejam muito bem-vindos. Me diz uma coisa, o que vocês sentiram e sentem ao dançar da dança tradicional gaúcha? Eu acho que é bastante nervosismo, porque é todos olhando para nós, é só a gente dançando, mas é extremamente legal e bom, muito prazeroso. Emocionante. Sejam bem-vindos ao Pioneiro. Um prazer recebê-los. Um abraço à patronagem da entidade, aqui da nossa patronagem do 35. E estamos aqui, aguardando o próximo casal que vem nos participar da nossa entrevista e fazer do nosso festival um verdadeiro momento de divulgação e propagação da nossa cultura gaúcha. Logo, logo teremos mais entrevistas. Aguardem. Tchau. Tchau.